Disputou dois anos aí na Série B, montando o time que teoricamente seria de Série A para disputar a Série B e não deu certo, e eles precisavam fazer essa virada. Inclusive, ele deixou claro que de agora em diante, é aquela questão do que eu até achava que poderia ter sido feito antes, a questão das contratações pontuais, de um nível técnico melhor e em menor quantidade do que contratar os 17 e a coisa não engrenar. Mas eles precisavam ter esses jogadores segundo ele. Aí vamos pensar o seguinte, digamos que temos passado, desde o momento que o Pessoalano disse que não ia ficar. Que foi em dezembro. Até o jogo contra o Pozo Alegre. Que foi quando o Pedro falou que o Pozo Alegre. Ah, ali não dá. 45 dias? 43? Faz as contas, por aí. 43. Digamos que eles tivessem ali 13 dias para fazer uma primeira pesquisa prévia e tal, não sei o quê. E mais uma semana para fazer entrevistas, não sei das contas e tal, não sei o quê. Tira daqui e sobe quantos? São 20 dias que escolheram o treinador. Nesses 20 dias, esse treinador não tinha que estar observando o elenco que o Cruzeiro já tem, dando palpite nos jogadores que chegariam para a próxima temporada, ou de preferência, se fosse o caso, aqui. Já vendo os caras de perto. E aí, Bob.